E a Solo Premium faz o envidraçamento da sua sacada para trazer mais conforto acústico, também de limpeza e manutenção e você ganha um espaço, ó, show de bola. Inclusive a gente está fazendo uma visita muito legal, instalando o envidraçamento nesse edifício. Qual o procedimento que vocês fizeram aqui, Leandro? Então, a gente seguiu o padrão do condomínio, respeitando todas as normas, o projeto padrão aprovado em assembleia, fornecemos RT, que é a responsabilidade técnica do serviço, e foi feito o envidraçamento em cima do parapeito, tá? Embaixo, o parapeito, o guarda-corpo, né, no caso, ele é aberto, então a gente foi colocado vidro fixo para fazer a vedação, né, e deixando uma fachada bem bonita, né? Realmente, o resultado ficou fantástico e você também merece todo esse conforto. É só ligar e chamar no Ates? É 16997615906. Em vidraçamento de sacadas é com quem? Solo Premium. Para você também, vem.